A Secretaria de Segurança anunciou hoje um grande esquema de vigilância para a esplanada no próximo fim de semana. 300 mil pessoas são esperadas durante a votação do impeachment da presidente Dilma. Até a Força Nacional foi convocada para evitar confrontos. O GDF diz que tudo foi discutido e acertado com representantes dos dois grupos, a favor e contra a saída da presidente Dilma Rousseff. O governo está preocupado em garantir a ordem em toda a esplanada. A nossa preocupação e todo o nosso entendimento consensuado com os dois grupos é que possa evitar situações em que os grupos entrarem em qualquer situação de desacordo. A expectativa do governo é que, ao todo, 300 mil pessoas acompanhem a votação do pedido de impeachment no próximo fim de semana. Para evitar confrontos, acampamentos já estão proibidos na esplanada. O GDF trabalha com a expectativa de que o pedido de impeachment seja analisado pelo plenário da Câmara a partir da próxima sexta, dia 15, podendo se estender até domingo, dia 17. Nesses dias, o gramado da esplanada vai ser dividido em duas partes. A estrutura até já começou a ser montada. Do lado da direita vão ficar os que são a favor do impeachment. E do lado da esquerda, os que são contra o impeachment. Letreiros vão orientar os manifestantes e a polícia militar vai fazer a separação. O acesso de manifestantes pela Estação Rodoviária de Brasília, após o seu desembarque, os manifestantes encontrarão uma linha de policiais que filtrarão grupos pró-impeachment e contra-impeachment. A concentração dos que são a favor do impeachment vai ser ao lado da Catedral. Eles poderão ocupar o gramado e a pista no sentido Congresso Nacional. Os que são contra vão se concentrar ao lado do Teatro Nacional e poderão ocupar o gramado e a pista no sentido rodoviária. Eles vão ser separados por um corredor de 80 metros de largura, por onde vão passar equipes de segurança, policiais civis e militares, bombeiros e detran. Não será permitido o acesso de ninguém à Praça dos Três Poderes, ao gramado em frente ao Congresso e às áreas dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. Quem vier à esplanada vai poder ser abordado e revistado mais de uma vez. Não será permitido nenhum objeto que ofereça risco, como garrafas de vidro ou hastes de bandeiras. Cerca de 5 mil policiais, agentes do Detran e bombeiros vão atuar na esplanada por dia de votação. A Polícia Legislativa e até a Força Nacional vão ajudar. A Polícia Legislativa e até a Força Nacional vão ajudar.